O que vocês estão falando aqui é o Clássico, tá ligado? Fazer dois vídeos aqui, acho que é depois de um mês, né? Não sei se é um mês, mas... Acho que... Então... Galera... Eu tô aqui pra falar, sabe? Aí, eu vi que o T3 tá aqui, então acho, tá ligado? Sim... É isso, né? Então, galera, vamos logo pro ponto, logo. Dima dois nesse vídeo. E também... Né? Deixar de enrolação aqui, né? Vamos logo direto ao ponto. Bora pra ranking. Tchau. Ah, só passa pra avisar aqui. Deixa o seu like e ativa o sininho para não esquecer e chegar a 50 inscritos para... Vocês sabem? A liveinha. Então, mas não é esperto que nunca. Quarenta inscritos no nosso canal, tá boba? Então... Inscreva no canal e ative o sininho. E deixa o like para... Você receber as notificações de quando eu postar o vídeo. Então... Tchau, tchau. 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 Eita galera, salve! Estamos aqui né? Né? Ahn, ninguém vai rolar. Então... Se inscrevam aí no canal né? Se vão assinir. Se faz quantas coisas pra fazer a live. Já... não, acho que já deitaram. Que é isso? Vou atacar ainda rápido. Estou até mais de Season 2... O que é isso? Está tudo isso? Então... Não são assim. Então tem nada que rirar. A gente fica para... Adio. Vou 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 só deixar eu aqui É difícil jogo pegar se não gostar Rapaz Por favor, né, galera Visualiza aí, porque Esse vídeo que eu postei Esse aí, eu pegou 4 visualizações Pô, vamos visualizar, né Por isso que eu tô deixando vocês Sem Vídeo pra vocês visualizar rápido E como é esse vídeo, né Toma isso, eu posto vídeo rápido Vídeo 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 Ui Porque eu rouco, ó, que tá ficando Mãe, meu Deus Ai, meu Deus Vídeo, não, vale Vídeo Escobar, oi! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Com, eu tenho uma cena mais. Tchau. Eita. Salvou. Yuzuru. Deitaro. Doente. Cadê meu aquilo? Paparo Rapaz Entende? Bora Meu Deus, você corregou Paparo, meu aquilo? Paparo Paparo Que porta vc Galera, vou perguntar aí, vocês que fazem assim, lives, vocês aí, já tem lives? Vocês cliquem na ideia, quem assiste aí, quando a pessoa faz a live, tem como comentar? Amém Bora Escorte Hum, tô, tô jogando Vou, duro, alinear Ele é, não é, pega fácil demais, merda Erro de edição Tanto de foto do Brasil Se eu contar aqui, vocês, olha Puxa, eu fiquei ali com um pelinho Joga há pouco tempo, né Joga desde 2017 Conta as contas, não é coisa daqui, não Até que ele é novo Foi em dois mil e Vídeo e dois Não quero A minha minha joga desde 2017 De, não é em 2017 Eu, assim, eu não vou comprar set e eu não deixo fora aí É, tá, eu vou comprar set e eu não deixo fora aí É, tá, eu vou comprar sete e eu não deixo fora aí no cabo deixa eu rodar com vocês aqui galera vou ter aqui o microfone que sai daqui e ela disse que não queria sair então então eu vou obedecer se não pisa se ela sair se ela sair é outra história que eu cortei na hora tá tudo certo oi 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 eu fui o melhor da partida, e tipo, esse é o vídeo, então espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não jogar e ficar inscrito e fazer a live então, falou, e um abraço forte do Mano Crash, tchau.